E FALA GALERA, BELEZA? Certamente que sim! Logo Crazy na área E eu tava sem fazer nada aqui né velho Pensei, acho que vou fazer um vídeo zoeiro, tá legal? Gameplayzinha zoeiro aqui no... Esse joguinho aqui... Aparece o Slither.io, tá ligado? Snake.io esse daqui Snake.io Então vamos né Começamos aqui ó Monstrão Blindão velho, blindão Até agora não aparecemos no ranking ali né Quero me matar Merda Sai daqui Meu Deus Tô apagando por todo lugar Opa... Tô matando o cara velho Tô matando o cara velho Tô matando o cara Tô matando o cara Tô matando o cara Tô matando o cara Hoje não Hoje não Hoje não Olha só Já cheguei aos 500 hein É Vamos começar a fechar os caras aqui Esses pequenininhos aqui ó Já era, tá ligado? 712 Eu sou obrigado a falar Que esse programa aqui tá uma porra Olha só o tanto que tem aqui ó Vou ficar blindão, tá ligado? Blindão Temos chegando nos mil já, tá ligado? Aqui já consegui mil já Mil, mil, mil Tá ligado? Agora É mil e quinhentos né velho Temos que pegar mil e quinhentos agora Tá ligado? Tô começando a fechar os caras aqui Tá ligado? Tá Tive perto dos mil e quinhentos já Tá ligado? Opa Tinha travado Ó Mil e quinhentos Que boa O negócio agora é dois mil Tá ligado? Meu irmão Olha o meu tamanho já velho Tô blindão Tá ligado? Blindão Estou apenas No primeiro ranking Olha aí Mata os dois Nossa Pô velho Tô muito grande Tô muito grande Sério? Louco Ah Mil e quinhentos já velho Ó Mata a Sky aqui ó Ah Fugiu Saco Vai mover ele Aí ó Dois mil já Pá Tá ligado? Dois milzão Meu Deus cara Olha o meu tamanho cara Eu tô muito grande velho Em comparação aos outros Tô muito grande velho Olha isso Meu Deus cara Não tem condição Daqui a pouco eu não vou caber mais no mapa Hoje não Hoje não Hoje não Hoje não Hoje não Hoje não Essa manhã aqui hoje é sopa Tá ligado? Olha os cara tudo morrendo já Meu Deus Tem um primeirão Ó Ó Tô chegando aos três mil já Suave Os caras já estão morrendo aqui Que paz E tudo mais Ah Tudo daquele jeito lá O cara morreu Cê é louco velho Três mil Eu tô tão grande Eu tô tão grande que eu não Até agora eu não vi a A calda velho Cê é louco Olha o carinha morrendo Os morrendo ali do outro lado E tudo mais Pá Nossa Nossa Vem morrendo agora Cê é louco Cê é louco Os caras morrendo aqui já Tudo mais Não velho Eu não acredito nisso Sai daqui velho Sai daqui Merda de propaganda Cê é louco Morri velho Mas foi uma grande pontuação Três mil e cem Então galera Deixa o vídeo aí Tá ligado Pra comprar o pão E Pai Boa É nóis Eu vou ficar mas vou pela manhã Sem me despedir Vão antes de um café Que é pra não te acordar Sei que não sou meu dono Anso Eu tô de errado Eu tô de errado Mas vou ficar mas vou pela manhã Tudo mais conserto que você Ei amor Isso aqui tá tão difícil eu falar de amor Porque lá fora é tanto áudio e rancor Eu preciso muito te falar Ei amor Eu tô contigo independente do caô